Ora Viva! Bem-vindo à primeira reportagem do ano 2021. A Igreja da Camaricente realiza hoje uma tarde de louvor e adoração sobre o tema Um Novo Comércio. A7 também está presente. Siga-nos! A Igreja da Camaricente realiza hoje uma tarde de louvor e adoração do ano 2021. A Igreja da Camaricente realiza hoje uma tarde de louvor e adoração do ano 2021. Antes de mais, vamos falar com o irmão Alfredo Domingos. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde, sim. Falamos um pouco deste programa. Bom, é um programa de caráter muito importante. Este programa vem para nos ajudar a rever aquilo que foi o ano passado e tentarmos melhorar neste ano e entrarmos com pé direito naquilo que é a questão espiritual. A Igreja da Camaricente realiza hoje uma tarde de louvor e adoração do ano 2021. Esse programa foi realizado pelo Departamento da Juventude e nós anuímos como direção da Igreja. Uma vez que se trata do primeiro sábado do ano e com o tema Um Novo Comércio, achamos muito importante para a vida não só dos jovens da nossa igreja, mas para nossas vidas, nós todos que faremos parte dessa atividade. Música 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 E quem aceitasse o seu favor Herdaria o seu amor Ele veio morrer Para ser o nosso Salvador Os jovens com os quais Deus quer contar neste ano São jovens que olham para a frente Amém? Jovens que têm objetivos definidos Aquilo que querem alcançar Eles primeiro estabelecem E ao estabelecer eles buscam a Deus Senhor, faça milagre Senhor, se este meu objetivo não for para alcançar Para estar mais próximo de Ti Por favor, não permita Que se faça segundo a Tua vontade Vocês vão ver que as coisas vão andar diferente Eu te amo Oh, Senhor Te quero Oh, Senhor Te desejo Senhor, meu Pai Vem entre em mim Faça morar Vem em mim Não saia mais Senhor Eu quero a Ti Que mensagem quer passar para os jovens A mensagem é de encorajamento É de alegria Portanto, Deus está no leme O coração do homem pode fazer planos Mas a resposta certa dos lábios vem da boca de Deus Então precisamos começar com Ele E que cada jovem Que esteja a ver a entrevista Cada jovem que tenha participado dessa atividade O nosso encorajamento é começar com Deus Ao começar com Deus Ele cuida exatamente de tudo Ele opera o milagre no momento exato Ele ajuda-nos a romper as barreiras Ele ajuda-nos a ultrapassar os desafios Ele ajuda-nos a alcançarmos as vitórias Segurança e paz, conforto Eu encontro em Ti Sou Tu me fortalece, Senhor Sou Tu me fortalece, Senhor Oh, Senhor Agora vamos falar com alguns jovens Olá, muito boa tarde Boa tarde Qual é o seu nome, por favor? Sabrina Lídia, com o tempo a Julião Em sua opinião, como está o programa? Realmente o programa está muito bom Isso tendo em conta o tema que aqui foi abordado Falou-se do novo começo E aprendemos muito Eu em particular pude perceber Que é preciso que nós tenhamos um alvo Um alvo a atingir E na qualidade de sermos jovens Devemos sonhar alto O programa está muito bom Aprendemos muita coisa Aprendemos como que se deve valorizar as pessoas E o delegado falou muito bem Cristo me deu fiel Prometa Ele vem me buscar Mas Ele pensará A renda Calma Ele vem para os céus E ele vem Mãe, 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 Diasis, Pai, Mãe, Mãe, Gajão, Mãe, Mãe, Meus, Pai, Pai, Diasis, Pai, Nóis, Sim, está valendo a pena, está valendo a pena porque estamos aprendendo conteúdos que estão valendo a pena para a nossa vida E hoje, com base no tema, nos foi mostrado que a final necessariamente temos que não esquecer o passado Mas é com o passado que se aprende, mas na realidade é lembrarmos as coisas passadas Deixando as coisas passadas e atingirmos o alvo, segundo aquilo que foi a explanação do nosso preleitor Amo 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 Amam Amo 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 O que mensagem quer passar para os outros jovens? Para os que estão cá, realmente devemos acatar o que foi dito. O que foi dito uma vez, acatando as mensagens aqui transmitidas, muda a nossa conduta. Os problemas em 2020 devemos deixar para trás, que em 2021 podemos fazer uma nova vida e todos os problemas deixamos para trás. Na realidade, cada um tem um alvo a atingir. Cada um tem uma meta. E este ano esperamos a todos os jovens que realizam, tenham forças, tenham coragem de prosseguir, porque na realidade nada está perdido. E cada um tem um sonho, tem de sonhar alto, para que possa realizar, não todas as coisas, mas que algumas coisas sejam realizadas durante este ano. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado eu e pronto. Desejo um Feliz Ano Novo para todos vocês. Obrigado. 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 Na verdade, foi muito bom. Chegamos ao fim desta reportagem, grátis pela sua companhia, prometemos voltar brevemente. Até lá, sigam-nos a primeira no Facebook e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Estamos juntos na cidade do Mestre. Mestre 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 Música